E em celebração ao dia do produtor rural, nós temos falado com entidades representativas do setor sobre o cenário para o agro e, consequentemente, para o produtor rural brasileiro. O nosso entrevistado do Agronoite é o Rubens Barbosa, presidente executivo da Abre Trigo. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Obrigado pelo interesse de vocês nesse dia tão importante. Com certeza. Focando aí na triticultura, presidente, que balanço o senhor traz para o mercado do trigo nesse ano que é tão desafiador? Como é que está a nossa produção, a nossa importação? Que cenário o senhor traz para a gente? Eu acho que a crise da pandemia e agora a crise da guerra da Ucrânia trouxe uma oportunidade muito grande para o setor da triticultura e os produtores rurais estão aproveitando essa oportunidade. Nós estamos com uma área plantada maior, com uma produtividade maior e com uma produção maior. Esse ano nós vamos atingir talvez o recorde histórico da produção do trigo, entre 9 e 10 milhões de toneladas. E também celebrar o aumento das nossas exportações do trigo. O Brasil hoje, por causa da conjuntura internacional, passou a ser um país procurado por importadores do trigo em virtude da desorganização do mercado internacional derivado da guerra. Tá certo. E qual o nosso potencial, então, de aumento de produção aqui em solo brasileiro, presidente? Olha, no caso do trigo, por causa da atuação da Embrapa, de um lado, e por causa do estímulo pelo preço internacional, os produtores rurais estão se animando a plantar mais trigo em todos os estados. E esse programa especial da Embrapa, no norte do Cerrado, no sul do Nordeste, do Ceará, do Piauí, da Bahia, nós temos uma produção que vai aumentar, na minha visão, significativamente. A Embrapa está com um programa grande de apoio ao produtor, com novas sementes, com combate à praga e com novas técnicas de produção do trigo numa região mais quente. O trigo é visto como uma cultura de inverno até aqui, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e agora, com o trabalho da Embrapa e com o desbravamento de novas fronteiras para a produção do trigo, por parte dos produtores rurais, nós vamos ter uma expansão da produção do trigo nessas novas regiões mais quentes, longe da cultura do inverno. Ou seja, há um trabalho aí pela expansão da área do trigo no país. Quando, em que momento a gente deve começar a colher esse trigo, presidente? Olha, a Embrapa está começando o trabalho nesse segundo semestre. No primeiro ano, a Embrapa projeta uma produção de mais de 300 mil toneladas. é uma produção significativa, sabendo da produção nacional, e essa produção vai, na minha visão, vai aumentar, porque, como eu digo, há uma oportunidade de negócio por causa da cotação internacional e por causa da demanda interna que se manteve durante todo esse período de turbulência no mercado internacional e mesmo aqui no mercado interno. Está certo, presidente. Eu sei que a Ab Trigo tem discutido aí sobre as inovações e tecnologias para o trigo no Brasil e no mundo. Como é que a gente está na adoção dessas soluções modernas? A Embrapa está liderando esse processo. Os produtores estão acompanhando. Nós, da indústria, a Ab Trigo representa os moinhos, representa a indústria. Nós estamos no meio da cadeia produtiva, entre os produtores e os consumidores da farinha para a produção de massas, pães, bolos, biscoitos. Então, nós estamos acompanhando muito de perto esse trabalho da Embrapa. Nós produzimos também uma política nacional do trigo, que nós estamos atualizando e vamos entregar aos candidatos, à presidência também, que é uma visão de conjunto de todas as questões ligadas ao aumento da produção. Nós, da Ab Trigo, temos uma consciência muito clara de que a vulnerabilidade do Brasil, dependendo de 60% do consumo interno da produção no exterior, da importação, sobretudo da Argentina, dos Estados Unidos, dos países do Mercosul e de outros países, é um risco para a segurança alimentar. Nós tivemos alguns momentos difíceis na pandemia, também com a guerra da Ucrânia, pelo aumento do preço, e nós temos condições de aumentar significativamente a produção interna, reduzindo essa dependência externa. A autossuficiência ainda leva algum tempo, sobretudo porque o trigo brasileiro passa a ser exportado também. Então, mesmo com o aumento da produção interna, nós vamos ter que importar para atender as 12 milhões de toneladas que são necessárias para atender o mercado interno. Mas eu sou otimista, eu acho que vamos ter um aumento consistente da produção interna aqui no Brasil, e num horizonte aí de 5 anos, 10 anos, nós vamos ter no trigo uma situação igual a essa que nós temos hoje, com outros grãos, em que o Brasil é autossuficiente e tem uma grande produção ainda para exportar para o mercado internacional. Está certo, presidente. Muito obrigada pelas suas considerações, pelas informações que o senhor trouxe. Uma ótima noite. Muito obrigado. E parabéns aí aos produtores rurais no seu dia. Um abraço. É isso aí. Obrigado. Obrigado.